Irã e Nigéria não saem do empate sem gols no primeiro jogo da Copa do Mundo na Arena da Baixada. Contratação do novo treinador do Atlético, enquanto todos esperavam o Leandro Ávila efetivado, Toriva, campeão paulista com o Ituano, é o novo comandante. Nos caçadores de notícia, clima de festa toma conta de Curitiba no jogo da Copa do Mundo na Arena da Baixada. A manifestação anti-copa acaba em quebra-quebra nas ruas do centro de Curitiba. Um policial se viu aposentado invadiu a academia da polícia militar armado e foi baleado depois de abrir fogo contra dois guardas. Antes da invasão, ele tinha escrito duas cartas de suicídio. Golpe do falso sequestro ainda faz muitas vítimas, embora a polícia não tenha estatísticas sobre o crime. Nas páginas da tribuna.